Olá, meus amores! O nosso tutorial de hoje vai ser um crôpede drapeado. Um crôpede aqui, tá? Eu não vou ensinar vocês hoje a tirar as medidas porque já tem muito vídeo ensinando. Então, eu vou utilizar molde de blusa base, tá? Que eu já ensinei a vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Através desse molde, gente, dá pra vocês criar o que vocês quiserem. Então, eu vou utilizar esse molde pra gente fazer esse crôpede aqui, tá? Então, meus amores, vamos lá junto comigo fazer esta modelagem. Pessoal, vamos iniciar aqui, tá? Aqui tá o nosso molde de blusa base, tá? Eu já passei por um novo papel, que é isso aqui, é a mesma medida, o molde base. Eu passei pra a mesma medida, tá? Ó. Eu passei por um novo papel, recortei, coloquei aqui a linha do busto que a gente vai utilizar. As costas, nós vamos utilizar esse mesmo molde, tá? Não tem nenhum tipo de alteração, tá? Essas mesmas medidas, esse mesmo recorte. A nossa alteração vai ser no molde das frentes, pra gente fazer aquele drapeado aqui. Como eu sei que essa aqui é a linha do busto, eu vou descer 2,5 cm, porque eu quero apenas essa medida abaixo do meu busto, tá? Como aqui vai ser o meu mamilo, ele vai descer apenas essa quantidade. Se vocês quiserem o drapeado bem mais abaixo, vocês vão descer, tá? Se quiser acima, pode colocar na linha do busto ou acima dela. Aqui, dá uma olhadinha bem aqui no molde, o drapeado começa quase pertinho aqui do ombro, tá? Então, eu vou colocar só 2 cm. 2 cm aqui do ombro e 2,5 cm aqui. Então, você vai trazer, arredondar este ponto a esse, tá? Vocês podem estar fazendo manual mesmo, ou pode estar utilizando alguma coisa redonda, certo? Essa parte aqui, nós vamos dividir ela em 4. Então, você vai medir a quantidade que deu aqui até a nossa medida. No meu caso aqui, deu 19, mas a de vocês pode ser que tenha menos ou mais, tá? Dependendo da quantidade que vocês desceram aqui, a partir do busto. E então, você vai dividir em 4 partes. Se deu 19, eu vou colocar 4,5 cm em cada um. Aqui no ombro, a mesma coisa. Você vai medir o tanto que deu o ombro de vocês que sobrou. E vai dividir também em 4 partes, tá? Pronto. Aí, gente, vocês vão trazer, o mesmo jeito que a gente fez esse redondo aqui, nós vamos trazer ligando os pontos lá também. Como o nosso ombro é bem mais estreito, que é aqui na frente, vocês vão... Vai diminuir, né? Isso? A largura que é aqui não vai ser a mesma daqui de cima. Pronto. Agora, gente, nós vamos recortar essas partezinhas aqui. Ó. Recortar essas partes, mas nós não vamos chegar a recortar pra repartir, não, tá? Nós vamos chegar até aqui em cima. Ó. Você vai chegar até próximo. A questão de ser só 4, que o drapeado não ficar tão volumoso. Mas vocês podem estar diminuindo ou tá aumentando, tá? Pronto. Recortamos. Então, pro W, a modelagem é só essa, tá? Do nosso crôpede, que nem a gente vai utilizar. As costas igual, a frente é isso e isso. Pra gente fazer aquele drapeado, o segredo está aqui. Nós vamos abrir essas partes aqui. Eu vou demonstrar num tecido, vou colocar no tecido seda mesmo, que aí dá pra vocês verem direitinho. Ó, gente. Eu vou só demonstrar no tecido como vocês vão recortar, tá? A frente, como eu sei que aqui é o meu meio, não é isso? Dobrou o tecido no sentido do fio, vocês vão colocar ela aqui. Meio com o meio do tecido. Certo? Bem certinho aqui. E você vai recortar normalmente aqui, lembrando de sempre deixar as margens de costura. Aqui, se for blusa, vocês descem até o tanto que vocês quiserem. Se for crôpede, que é esse caso aqui, vocês terminam aqui na parte da cintura, tá? Então, gente, essa parte aqui é o segredo. É, vocês vão dobrar o tecido no sentido do fio novamente, tá? Vocês vão colocar esse molde aqui por cima. Vou deixar a margem de costura aqui, porque ele vai ter que ter um recorte aqui, tá bom, gente? Ele é aqui. Vocês podem estar colocando um pezinho em cima, só pra ele não sair do lugar. Mas pode estar colocando também fita, pedacinhos de fita. Aqui, pra gente abrir, pra gente fazer o drapeado, é preciso vocês abrirem a quantidade que vocês quiserem aqui, tá? Eu vou abrir mais ou menos 4 centímetros de abertura aqui, entre um e outro. Coloca a fita. Mais 4 centímetros aqui. Pronto, gente, ele fica assim meio maluco, mas é assim mesmo, tá? A modelagem é essa. Então, tá. Lembrando de deixar sempre as margens de costura, tá bom? Aqui, como a gente deixou a margem. Vocês podem estar deixando a margem bem mais larga, porque aí, quando vocês for costurar, vocês recortam o excesso. Então, você vai emendar aqui, ó. Vai passar uma costura aqui, nessa partezinha redonda. Ó, nós passamos a costura, tá? Aí, vocês abrem. Ele fica assim, muito estranho, né? Esse excesso de tecido, justamente, é o drapeado, tá? Vai pegar aqui essa partezinha, que é esse pedaço aqui, que eu disse pra vocês. Ó, esse pedaço aqui. Você pega ele, abre. Ele não precisa, gente, só se vocês quiserem colocar algum enfete pra fazer essa costura aqui. Eu não coloquei aqui, era só pra simular um recorte pra vocês. Mas, se eu fosse fazer esse cropped aqui pra mim, como tem essa costura aqui no meio, eu colocaria uma costura aqui também pra colocar no meio. E eu colocaria uns botõezinhos só pra enfeite. Pra dar um charme na peça, né? Mas, é a mesma coisa, só vocês passarem a costura e colocarem aqui junto com essa. Se vocês quiserem costura, né? Na hora do recorte. Então, vocês vão pegar e vão passar uma costura unindo essas duas partes. Como que eu vou unir? Coloca direito com direito, né? Eu tô utilizando esse lado fosco da seda, eu vou utilizar esse lado aqui mesmo. Então, vocês colocam isso por cima desse aqui. Aqui. E vocês vão passar uma costura aqui, gente. Eu vou alfinetar pra vocês ver direitinho como vai ser passada a costura. Vocês alfinetam ele. Vai trazendo ela unindo com essa outra parte, tá? Deixa eu colocar aqui. Pra ele dar certinho aqui no início. Pronto, gente. Fica esse negócio muito estranho. Olha. Como fica. Então, nós vamos passar uma costura por volta dela todinha. Onde a gente alfinetou, a gente vai passar a costura, tá? Pronto, ó. Passa aí a costura por volta. Aí, ela vai tá assim. Então, vocês vai ajeitar aqui com ferro, tá? Vocês vão colocar aqui. Eu vou colocar alfinete. Pra ele fixar. Porque como o tecido é seda... Ela não vai ficar bem direitinho como um tecido plano. Tá? Eu recomendaria um linho, um tricolinho, um popelinho viscose. Esses tecidos mais planos. Como foram quatro, né? Isso. Então, a gente vai colocar quatro do mesmo jeito. Pronto, gente. Pronto, gente. Ele tá assim estranho por conta que é seda. Pronto. E pra gente ajeitar o ombro, vocês... Fazem também o drapeado bem pequenininhos. Só mesmo pra dar o piquezinho, tá? Bem pequenininho. Vou colocar o alfinete aqui também. Desse lado. O outro lado do ombro, a mesma coisa. Ó, gente. Isso tá muito legal porque tá na seda. Eu não tenho nenhum tecido plano aqui pra mostrar pra vocês como ele ficaria no tecido plano. Faz de conta que não tá aqui esses alfinetes, tá? Eu vou mostrar pra vocês no manequim. Olha, pessoal, como ficou. Tô utilizando aqui o manequim artesanal, tá? Que eu já ensinei a vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer esse manequim no meu próprio corpo, tá? Ele não tá bem legalzinho aqui por conta de... Porque é seda. Mas vocês fazendo um tecido plano, ele vai ficar bem bonitinho. O caimento vai ficar perfeito, tá? Aqui é porque como é seda, é só pra me demonstrar pra vocês como irá ficar. Eu fiz no tecido seda mesmo, tá? Mas ele vai ficar assim. O cropped, se for blusa, vocês vão aumentar. Tá? Vão fazer maior. E ele é assim. Eu achei muito bonito esse modelo. A parte das costas é igual, tá? Eu não fiz, não recortei pra colocar aqui. Porque é igualzinho, não tem problema. Mas tá aqui o drapeado bem pouquinho no ombro. A gente faz bem pouquinho mesmo. Aqui é a quantidade de abertura que nós fizemos ao recortar, tá? Ele fica assim. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem.